Música A Cavalhada é um brilho, é uma alegria, ficou sendo, se tornou um cartão postal para a nossa cidade, é uma festa que todo mundo gosta, os pirinopolinos quando ouvem tocar o hino divino ou um galope da Cavalhada, é pirinopolino nato, com certeza você pode olhar em algum quarto do corpo dele que você vai ver ele arrepiando, porque faz emoção para nós todos os pirinopolinos. Eu me envolvi nessa Cavalhada há 40 anos atrás, como pegador de cavalo, naquele tempo a gente não tinha os cavalos no fundo do quintal, como eu tenho hoje, ou nas baias, então eu era pegador de cavalo o meu tio, até então um ano eu entrei, no ano de 82 eu entrei emprestado no lugar dele, porque ele não pôde vir e correr, eu entrei no lugar dele emprestado, e dessa vez em diante eu fiquei definitivo e estou até hoje nas Cavalhadas. E fui subindo, subindo pela hierarquia e hoje eu sou o rei já desde 2001. É, o sentimento é muito bom, é gostoso, é esperançoso que seja uma festa maravilhosa, porque para ficar dois anos sem essa vai ter que brilhar para as outras que faltou. Eu acredito que a gente vai fazer ela com a presença do Espírito Santo no meio nosso, no meio da cidade, com certeza essa festa vai ser maravilhosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho